Olá pessoal, eu sou o Nande pra quem não me conhece e hoje eu vou estar ensinando vocês como baixar e instalar mapas no Terraria. Mas antes de tudo, se você gosta de Terraria e veio aqui pra aprender como botar mapa no Terraria, já deixa like e compartilha esse vídeo. Que aí eu vou saber quantas pessoas gostam de Terraria e quantas pessoas querem aprender a botar mapa no Terraria. Então sem mais enrolação, vamos que vamos pro nosso vídeo. Bem, primeiramente vocês vão na sua internet, vai lá no Google, bota Terraria, mapas. Quando vocês apertarem vai aparecer esse primeiro site aqui, vocês apertam. Quando abrir o site vocês vão escolher qual mapa vocês querem, tem as configurações aqui, aqui é ativado o PVP, aqui tem itens, aqui tem as dungeon, aventura. E vocês veem aí qual vocês querem, eu vou, deixa eu escolher um aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui é bonitinho, top da galáxia, vocês podem ver a imagem aqui, ó, clicando na imagem. Aí vocês veem, ó, como é, bem, é, bem bonitinho, mas é só pra mostrar pra vocês mesmo. Aí vocês vão clicar aqui, ó, download, clicou, aguarda aí um pouquinho. Pronto, ele vai baixar automaticamente. Beleza, eu terminou de baixar, vocês vão clicar nele. Quem não tem um enra, tá pessoal? Enra é isso aqui, ó, pra vocês poderem abrir esse arquivo, o link vai estar na descrição. Eu duvido muito que a maioria das pessoas não tenha, né, mas é sempre bom falar. Aí vocês vão apertar aqui, extrair para, escolhe o local que vocês querem extrair, vou extrair aqui na área de trabalho. Beleza, extraiu. Eu vou dar um CTRL X, ou vou clicar do lado direito do mouse e vou clicar em recortar. Aí vocês vão na sua pasta, vocês vão aqui, ó, documento. Documento, vocês procuram aí documentos. E vem My Games, cadê? Aqui My Games. É, vai ter, se você tiver outros jogos da Steam, outros jogos, é, vai estar aqui a pasta do jogo. Vocês vão clicar em Terraria, vão aqui em Mordes. Aqui vai estar os seus mapas, que você, caso você tenha algum mapa do seu Terraria, que você criou, vai estar aqui. Aí vocês simplesmente vão colar e vão abrir o seu Terraria. Beleza, galera, aí vocês vão vir aqui em um jogador. Se vocês criaram os seus personagens aí, vocês clicam aqui em jogar. E vai estar aqui. Mas eu acho que não vai entrar porque a versão é antiga, mas vamos ver. Se caso for a versão antiga, a gente baixa outro e eu mostro pra vocês. Ah, não é não, pronto. Pegou aqui, como vocês podem ver. Vamos dar uma explorada aqui. Olha isso. Aqui deve ser pra puxar, ah, pra abrir a porta e fechar. Muito bom. Ai, ai. Olha que bicho louco. Fechar a porta aqui. E tá aí, galera, como vocês podem ver. O mapa lá que a gente baixou. Tá aqui, muito fácil, galera. Muito fácil colocar mapa no Terraria. Só vocês seguirem aí tudo certinho, como eu falei. E vocês vão conseguir. Ó, aqui tem... Deve ter item. Tem item? Não, tem item nenhum. Acho que isso aqui é só mais uma casa só. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, galera? Eu tô pretendendo trazer uma série de Terraria aí. Mas só vai depender de vocês. Vocês coloquem aí nos comentários. Se eu devo trazer ou não devo trazer. Se vocês quiserem, eu trago, tá? Mas vocês têm que me prometerem que vai dar like e vai compartilhar o vídeo, beleza? Porque isso vai estar ajudando muito. Porque sem o like de vocês, não tem como eu continuar uma série, né? Enfim, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Muito obrigado pela preferência. E um forte abraço do seu grande amigo Knight. Fique com Deus. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus